Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Sou o João Lubato Eu sou o Rafael Pavanella Estamos aí no nosso quarto vídeo aí Na verdade nosso quinto vídeo A segunda tentativa do quarto A segunda tentativa do quarto vídeo Porque não gravou uma das câmeras Faz parte aí pessoal Então só por isso nós merecemos um like e uma inscrição, concorda? Com certeza Então pessoal, vamos lá Estamos aí no nosso quarto vídeo da série aí Sobre como ele estudar E hoje nós vamos falar um pouco sobre Materiais que você pode grifar a sua bíblia Sem manchar do outro lado Então nós vamos aqui fazer uns testes Ao vivo barra gravado com vocês Para que nós podemos mostrar aí Esses materiais que nós temos aqui Sabe aquelas canetinhas padrão de marca texto Laranjadinha? Laranjada não, ela geralmente é dessa cor aqui Geralmente tem uma padrãozona, né? Uma vez eu fui grifar uma bíblia com ela Eu grifei o salmo inteiro, cara Era o salmo 23, eu lembro E aí na hora que eu virei a página do outro lado O salmo 24 estava tudo manchado É bom que você grifa dois de uma vez só, né? É diverso, né cara? É diverso Esse é o problema dessas canetinhas E aí nós vamos mostrar para vocês então Os lápis de cor Então esse lápis de cor aqui Ele é específico mesmo para grifar Bíblia e folhas finas Então é um lápis de cor marca texto Da marca Molin Temos também aqui os lápis da marca texto Da marca alemã Standard Standard Sempre vou falar enrolar isso aqui Ninguém fala alemão Não sei pronunciar Vamos também dar uma alternativa aí De lápis de cor normal Só que o super soft Quer dizer que a mina dele O grafite interno é mais macio Então você consegue grifar em folhas lisas Então você catar um lápis de cor normal Não sei se da Faber-Castell vou dizer Mas de outra marca que eu testei Da Ossis Ele não sai Você risca Não pega cor Faber-Castell, paga nóis aí Paga nóis E também temos aqui da Faber-Castell Os marca texto em gel também Que é uma alternativa aí Que não borra tanto do outro lado aí Então nós vamos fazer uns testes aqui para vocês agora Ao vivo e a cores Isso E gravada Vamos começar aqui pelos O Molin Né O Molin é um lápis Tem um custo-benefício aí Você vai gastar uns Vinte e cinco a trinta reais Em seis lápis Né Vamos falar um pouco de preço Esses marca texto de lápis aqui Da marca alemã Tá uns oito, nove reais aí Cada um, né Cada lápis, né E o Acho que uma caixinha aí De doze cor Não deve passar de vinte reais Vinte e cinco Da Faber-Castell E os marca texto aí Deve variar aí Até dez reais também Eu não sei os preços Faz tempo que eu tenho isso aqui Aí vamos marcar Vou mostrar aqui pro pessoal Primeiro vamos começar com as canetinhas Normal Que nós fizemos o vídeo Passado, né Falou sobre elas Marcamos livros, né Marcamos livros Então você tem que ver A nossa playlist aí Pra poder entender Esse vídeo aqui Então vamos marcar aqui Com verde Vermelhão Lembrando Quanto mais escura a cor Mais certeza que cai do outro lado Vamos catar uma amarela aqui Pro pessoal ver Que é menos Então vocês podem ver Que ela mancha O amarelo mancha menos, né Mas o verde O vermelho Mancha bastante, né O vermelho é Basicamente O grifoso do lado, né E lembrando também Que quanto mais velho a caneta Menos ela mancha Então essa aqui É uma caneta que eu uso bastante Já tá usando já Pra grifar outras coisas Então ela tem menos poder De colorir também Agora vamos fazer aqui A marca alemã A folha é tão fina, né Cara Dá Até o ponto que tiver Muito fininho É perigoso Vamos pegar aqui Um molinho Um da Faber-Castell Talvez o cara chegou nesse vídeo aqui agora Da mesma forma Quem é que é o doido Que risca a Bíblia E pior que tem, né Claro que tem Então se você ver Eu tenho outros vídeos por aí Que você vê no YouTube De Bíblias extremamente coloridas E eu acho mó legal Eu não tenho esse costume Você sabia que lançaram Bíblias assim? Sim, sim Com divisões de acordo com temáticas É tipo assim Tá falando do amor Tá falando de perdão Esperança E ela é toda colorida E ela é grifada, né É Mas não tem nenhuma assim Que apresentou aqui, né Não, nós não temos E então Vou mostrar aqui pro pessoal, ó Ó, você pode ver que com os lápis Eles quase não mancham Bem pouquinho, né Tipo, é normal Porque a folha é fina, né Mas você consegue ler E não atrapalha a sua leitura Igual as cores de marcatesco De canetinha, né Até a de gel Ela marca um pouquinho Só que não atrapalha a leitura, né É, bem melhor que essa aqui Bem melhor Então se você aí Quer começar a grifar a sua Bíblia Né Começar a colorir os versículos Indicamos aí pra vocês Comprar os lápis, né Seja de qual marca for Se o pessoal conseguir ver aqui Eu não sei se eles vão conseguir Exatamente Mas o lápis da Faber-Castell Ele acaba pintando O preto da cor Não sei se você consegue perceber Já os outras marcas Ele meio que grifa mesmo Porque ele não é específico pra isso, né O lápis é feito pra pintura mesmo Ele é pra pintura Igual esses outros dois lápis aqui Eles são realmente Marcatexto em forma de lápis, né Então é bem interessante Lembrando que você pode fazer essa compra pela Amazon Isso Se você comprar lá Você encontra tudo na Amazon, né E você pode comprar pelo nosso link E aí você pode estar nos ajudando, né Isso aí O nosso link é o Dugrego.com.br Amazon Você pode entrar no nosso site Que é o Dugrego.com Tem um banner lá Você clicando Você vai ser direcionado Pro site da Amazon E tudo que você comprar Entrando pelo link Ou pelo direcionamento Do nosso banner Você vai tirar uma pequena comissão Porque eu tenho certeza Que você aí Onde você está assistindo nós Nas suas papelarias Da sua cidade Não vai ter isso É, o cara mora lá no centro de São Paulo Acha na esquina É, aí vai ter Agora se você mora no interior Igual nós aqui Você não vai achar nada disso É tudo que você tem que comprar Pela Amazon aí E pela Amazon é bom Se você assina aí o Prime Pelo menos você não gasta com o prete Foi o que eu fiz Pra poder adquirir essas coisas Quem nunca, né Hoje em dia você vai no mercado livre Ver se tem um frete grátis Ver se vai na água Ver se está com praia É, isso aí Ou se você entrar lá no shopping Lá e ver se está em promoção É assim Você comprar essas coisas Que não é tão absurdo de caro, né Sim Às vezes o frete é mais caro que o produto É, tipo assim Nós estamos no interior de São Paulo Qualquer frete pra nós aqui No mínimo é R$18 Então você compra um negócio de 10 Você paga R$28 Então não compensa Não compensa Então você tem que ir por esses caminhos aí Pra adquirir essas coisas mais baratas aí Espero ter ajudado o pessoal, né Rafa? Sim Então grife aí Suas bíblias Seus livros, né Não tenha medo de grifar Isso não é estragar o material Isso quer dizer que você teve uma intimidade Com a sua leitura Com o seu entendimento Isso vai te ajudar lá no futuro, né E se você também quiser usar esse material Pra grifar livro Sem problema nenhum É até mais legal Que realmente não mancha nada do outro lado É isso aí Então se esquece de clicar nesse vídeo Dá um like Compartilhar Se inscreve se não tá inscrito E a gente se vê nos próximos vídeos Isso aí Espero não gravar o sexto vídeo Valeu Se você chegou até aqui Comenta aí embaixo aí Sexto vídeo não gravado Ou se... Bom Você vai descobrir se foi o sexto ou sétimo Aí chega aqui essa câmera do meu É, mas é isso aí Até mais, pessoal Tchau 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 Tchau